Num país que tem 80% das reservas mundiais de platina, os confrontos entre facções rivais de trabalhadores das minas sul-africanas ameaçam paralisar o setor. No passado domingo, dois polícias e pelo menos cinco mineiros foram mortos quando as autoridades tentavam pôr cobre a um fim de semana turbulento que iniciou com uma greve numa exploração da Lomnim, o terceiro maior produtor mundial de platina. O vice-presidente da empresa, Bernardo Macuena, afirma desconhecer os responsáveis pela violência que não se terão apresentado como representantes dos mineiros e que não terão legitimidade formal. Os confrontos eclodiram na mina de Maricana, uma centena de quilómetros a noroeste de Joanesburgo, alegadamente devido ao recrutamento de membros por parte de um novo sindicato de trabalhadores.